Fala aí pessoal, aqui é o Gui do canal Guilherme Franklin, trazendo aqui mais um episódio de Good or For 4, para os mais chegados aí, é Deus da Guerra né, o 4, vou dar sequência aqui, da onde eu parei né, e é nóis cara, se não é inscrito, inscreva-se aí, dá aquela moral aí pra nóis, se quiser me seguir nas redes sociais aí mano, os links tá na descrição, tranquilo, e se você tá aí procurando jogos em mídia digitais para Xbox, PS3, PS4, o link também tá na descrição, a loja é parceira do canal, vai lá dar uma passada lá, vou dar sequência aqui, beleza, Beleza, já tem o que nós queremos, Beleza, abrimos mais uma passagem ali, Beleza, Sempre o Thor né, bêbado e furioso, Então vamos lá, Dá uma, Beleza, vamos que vamos, E eu acho mano, que é por aqui mesmo, área descoberta, Beleza, Chegamos aqui em mais um local, E tem mais uma lojinha ali, Entendi, Tem mais alguma, Rei anão, Já ouviu falar de um rei anão? Não, Vamos aproveitar para passar aqui na lojinha dele, Se nós dá uma olhada que que tem aqui, Opa meu amigo, Garuga, Nós vamos perder muita coisa né mano, Se fazer isso, Não vou mexer nisso agora não, Não vou mexer com isso aqui agora não, Eu acho que estou indo para o caminho certo, Eu acho, Não é certeza né, Não, não é certeza, Tem uns inimigos ali já mano, Tem uns inimigos nos esperando aqui já cara, Beleza, Menos um né, E malandro, Muito bom, Me dando uma olhada aqui, Talvez pode ter algo aqui, Vão, Tem aquilo ali também né, Isso aqui, Que que tem aqui, Hehehe, Aí sim, Aí é bom demais, Aí ó, Fragmento, Pegar mais uns fragmentos, Eita nós hein mano, Todo lado aqui, Esquita do outro lado, Tá aqui, Opa, Tá aqui para nós também, Aí é bom demais mano, A transmissãozinha secundária, Ajuda demais, A gente fica muito forte mano, Tem nem noção, Como eu sou ganancioso, Eu vou dar uma olhada, Se tem mais né, Mas não tem não, Vambora, O que aconteceu com essa gente, Siga as pistas, Ok, Bom, Tem marcas chamuscadas, Eles estão todos juntos, Podiam estar se escondendo, De algo que cospe fogo, Mas morreram no fim, Eu acho que aqui ai, Ah, Que que é chato mesmo, Vá com Deus, Tem mais, Tem mais algum ai, Parece que não, Aqui, Vamos dar uma olhadinha aqui, Opa, tem esse aqui também mano, Pera ai mano, Tá indo para o local certo, O que será que era tão odiado, Estão todos mortos, Isso importa, Não, Só estou curioso, A curiosidade é perigosa garoto, Concentre-se, Muito bom, Digamos mais isso, Só ajuda, Aquele que a mãe foi morta pelo Thor, O que tem nele? Que isso sirva de missão, A vida dos homens, Não é nada para os deuses, Eu sei pai, Você sabe, Mas você escuta? Sim, Vou direto aqui, Beleza, Vou direto ao assunto, É roxo mano, Sem dúvida, O cara é roxo mano, O cara tira muito dano se deixar mano, Não dá para pegar porque tem inimigo lá fora, Pode ter certeza disso mano, Não há dúvida, É, Ae, Isso é bom, Cadê, Aqui ó, eu tenho um olho de rodin voando lá mas tem que de olho aqui também no chão que pode ter alguma coisa aqui para pegar também mano tô e só querendo jogar toda a chão tem que ter noção também que a nossa velha pegou anelão caranga e no braço dele ali ó o caramba mano não pegou não mano é que também não é o que ia que de até alguma coisinha pra nós não vou mexer com aquilo ali quebrar isso aqui tem mais alguma coisa interessante o que mano tem que acertar bem ali ó a nossa mano que porra do carai mano E aí não é fácil derrotar um deus caroto eu sei eu sei tava brincando você não deve brincar com isso e agora é voltar para onde a gente vem de onde a gente vem entendeu mano o que é a natureza deles mas com tanto poder não é possível que nenhum deles tentasse melhorar a vida das pessoas mesmo assim você não vou mexer nisso aqui também não é da minha conta mas isso já tá ligado né mano o que não seja da minha conta eu tenho que vida diesel é do evangelho né eu posso te ir vai deus排 française e a gente vai eu não é tão rápido só que nossa da mole olhadinha aqui agora né que nós precisa de poder mesmo é o que me interessa né mano é poder e tem aqueles bichinho chato aqui o lenha comigo beleza um bicho gritando assim que quer lembrei lembrei meu querido e o total é a beleza total e o dragãozão lá mano vem que eu já sabia mas pelo menos desse jeito aqui é muito massa ali eu não vou pegar nada agora é tipo eu preciso de se fosse alguma coisa aqui ó como eu vou parar isso aqui a rapaz isso aqui tem alguma coisa de interessante não tem não tem nem a mano mas como é que eu vou lembrar como se para aquilo lembrei né lembrei não é a cheia lhe que eu não uso quase mas por espartana só quando o bicho que a coisa fica feia o espaço aqui é muito pequeno né mano ó não teve inimigo mano é muito bom não teve inimigo e vamos embora então não teve inimigo e vamos embora então não teve inimigo e vamos embora então tem algo aqui mano tem algo aqui mano muito bom tem algo legal né mano é legal demais e bora acho que peguei tinha que pegar aqui já no canto aqui não era minha ideia agora fazer o que eu tô fazendo mas já fiz não estava no planejamento né nunca vi um tanto de perto eu sei disso garoto eu sei disso garoto eu recebi essa minha O que é isso? Então beleza, o dragão acorrenta. Ah tá, tem que... Eu não devia estar fazendo isso. Beleza, um já foi. Eu não sei, mas eu que minha mamãe iria querer. Parece a coisa certa. Supremo as emoções também. Seus inimigos não vão agitarem no salas contra você. O dragão tá metendo com o charrafo de todo mundo ali, né? O dragão tá até preso, mano. O olho de Odin tava lá dentro, mano. Não tem jeito de pegar, não, mano. Não tem jeito de pegar, não tem jeito de pegar. Não tem jeito de pegar. Não tem jeito de pegar. Isso resolve a situação. Então, não tem jeito de pegar. Não tem jeito de pegar, não tem jeito de pegar. Não tem jeito de pegar mesmo aqui. Então você não disse que seria perigoso destruir os outros se é o que a sua mãe pode atacar e vão ser obrigados a matá-lo fechado beleza fechado não tem jeito de passar ali não o pato é um maluco vindo aqui irmão o almoço ali ó o bc que diz nós acha mais ah tá parece que achamos será achando não o almoço o almoço o almoço o almoço o almoço e aí eu tô errando nessa parada aqui tem mais alguma coisa aqui eles estavam rezando aqui com alguma coisa que eu vou passar por aqui deve ter algo que eu acho que tem que é muito bom marquinhos eu acho que o segundo aqui vai faltar mais uma falta mais um creio eu que falta mais o que violência menino caruga menino fala demais tem um bem ali ó mas pra isso beleza eu tô fazendo essas paradinhas aqui isso quanto mais poder melhor é e pra mim é bom eu acho que essa eu acho né mas não tem certeza eu acho a certeza não é e aí o já que é assim é o que veremos isso é só para abrir aquela parada e vai dar trabalho isso aqui é o que eu estou tentando aqui tem que procurar o outro mano que está dando trabalho pra cacete agora isso vai dar trabalho já em meio que eu não queria né cadê a outra estou procurando a outra até agora não tô achando não aqui ó encontrando essas parada aqui mano tem que encontrar mais essas carancas aqui mano tá osso ali tem um F ali né de cabeça para baixo é um F de cabeça para baixo né mano um Fzinho de cabeça para baixo e vamos procurar mais outro e vamos ver se nós vai ter tem que encontrar outra mano senão não vai dar não tá apagada tá apagada é r leal r para cima mas não tem lugar nenhum aqui pô vamos ver aqui não ah não 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 deu certo Tua significa acreditar ou confiar então eles ainda confiavam no rei mesmo que tem tantas mortes por causa dele é um coma confiar mesmo em vocês agora beleza pega isso daqui agora tem outro que que é isso pega isso daqui vamos ver que que é isso isso é bom cara isso é muito bom cadê o atraso se tivesse passado por aqui ela é a mesma né se tivesse descido aqui que que eu ia encontrar aqui e bichinho bem burricido aí mano é mas se um anão construiu devia ser impressionante na época dele já vai leva direto ao assunto é só libertar que ele quebra isso aqui rápido tá ainda não que eu que eu acho que pôs que eu vou descobrir se tem que você tem gratidão e e aí e acabamos por aqui e você besta aí o quadro isso aqui para ficar pronto já mas beleza já abriu ali nós vamos pegar aquela runa ali e aí e aí e tem muita coisa aqui que pode interessar a nós beleza tem muita coisa do interesse aqui o que que é isso aqui será que é só uma bomba ou tem alguma coisa lá dentro E aí E aí e essa coisa aqui opa isso é bom uma olhada aqui ou para meu amigo eu tenho muitos lugares aqui para passar cara E aí o dragão já tá solto tá liberado lá então aqui agora é só da sequência E aí E aí E aí eu peguei isso aqui ó a beleza E aí o que é que o menino vai resolvendo essa parada aí eu vou tenta me irá que o que é que eu sou um que dizem são bacana irmã aí sim a mão aí pega isso aqui eu não posso esquecer que eu fiz o favor lá para o e o espírito também essa jornada que eu vim aqui atrás de poder né eu tô procurando poder né mano o caramba mano que lugar é isso e ele vai atacar eu sei mas não me sinto bem de deixar alguém preso assim emoções de novo garoto você não ouve o que eles pensam eu sei que nós e aí e luta no luto com ela e lógico que sim né mano e a jornada de guilherme franco e matar muita e aí e aí e aí e aí e os caras tirou muita engraçado mano vamos dar nilo não dá vida algumas porrada do jeito que merece e aí e aí e aí e aí o que a coisa está pensando o nada mas ele ficou grato por morrer lutando não preso no majal você está melhorando lutou bem atraso obrigado pai mais poder né mano eu tô atrás de poder eu quero ficar muito poderoso nesse jogo eu tava sem um marchado mano aí eu tive que usar a fura espartana caranga mano não será que é por aqui não não está voltando para atraso não é que não Mas eu chego aqui E a porta não abre Não tem cabimento Nas coisas dessas Talvez não é pra abrir mesmo Mas pelo menos eu já fiz O que eu tinha que fazer aqui Que era pegar Essa coisa mesmo E essa porta aqui vai me dar um tra... Opa! Opa! Abre ela tem que usar isso aqui Beleza! Mais poder! O que é isso? Ah tá! Isso aqui é bom Mas não é pra agora não O dragão tá logo ali Mano Ah... O lar fresco é tão bom Beleza! Beleza! Vamos liberar o dragãozinho aqui Pra ele ir embora Porque já tá na hora dele ir Sim Sim Olha o tamanho desse bicho De nada! Beleza! Mais uma coisa aí feita Que eu vim passar aqui por cima Passou! São três dragões Agora eu vim passar aqui Agora... Agora... O que aconteceu com quem morava aqui? Siga as pistas, garoto Tá, tá! Segui as pistas Agora ir embora Vou pegar aquele olho de Odin ali E ele fazia essa gente caçar monstros As pessoas nos prendiam em jaulas E aí... E aí eu não sei mais Falta uma pista Vamos ver no castelo? Não Não tem mais nada lá dentro Mas preste atenção Dos dragões acorrentados Talvez descubra mais Sobre esse rei Como alguém consegue construir Estátuas desse tamanho? Anões são criaturas engenhosas Irritantes Mas engenhosas Acho que devem ter sido anões bem importantes Fora, né? Vamos lá naquele espírito lá, né? Que a gente já conseguiu as coisas pra ele Aqui é voltar, né? Tem que ir voltando aqui, mano Tem que ir voltando aqui É só voltar agora Que é lá no Nove Lagos Peguei isso aqui Beleza Vamos passar aqui, ó É que eu encremei aqui, ó Encremei essas duas rochas aqui Beleza Beleza Então, sabe mais alguma história? Mais uma Há uma história sobre o mundo Ele pediu um galho Ele pediu um galho das árvores da floresta Para fazer o cabo do seu machado Mas elas Para preservarem seus galhos Derão a ele uma muda de árvore Essa história é interessante Então ele voltou e derrubou as árvores mais velhas da floresta As árvores não são espertas só por serem velhas O país é, garoto Vamos aqui, ó O espírito tem algo pra ele A estátua foi destruída Então meu vínculo com este reino se partiu E vou encontrar o verdadeiro deus do trovão Ele será castigado Minha profunda gratidão, viajantes Beleza Beleza Agora eu vou Vou dar uma olhada Olha aqui nas minhas coisas que eu tenho aqui, né Antes de encerrar o vídeo E tem um talismã Tem um talismã novo Mas eu aumento defesa, mano Será que eu aumento defesa com isso? Coloca isso aí Tem, ó, mais alguma coisa nova? Não tem nada de interessante aqui Extreme nível 1 aí Eu vou vender tudo, ó Ó, ó, ó Eu tô com um de nível 5, mano Que isso, hein? Nível 4, nível 5 Vitalidade, vamos colocar esse aqui no nível 4, né? Vamos colocar os mais fortes que eu tiver Nível 3, nível 3, nível 3 Tem ali tudo no nível 3 Aí aumenta a força, velho Olha aí pra você ver Nível 3 Vamos deixar isso aqui no nível 3 Vamos deixar isso aqui no nível 3 Vamos deixar isso aqui no nível 3 Força, eu tô com nível 2 ainda, né? Isso aí não é de... Não é de hoje que eu estou Então, é... Essas coisas que eu quero colocar também Porque esse aqui vai ser muito bom Vai ser interessante Ajudar Isso aqui ajuda bastante Não, isso aí eu não gosto Também não gosto Também não gosto tanto Isso aqui dá muito dano, mano Isso aqui também tá muito bom Tá muito nojento aquilo ali E isso aqui, mano? Apesar que eu gosto mais desse aqui Eu vou aprimorar ele E o Atrius, mano? Ainda não Habilidade Tem algumas habilidades aqui Que possa comprar, mano Não pode comprar Opa Que isso Isso aqui é bom, mano Isso aqui é bom Isso aqui é muito bom Isso aqui ajuda Agora? Agora? Agora, 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 agora Eu vou deixar o seguinte Eu vou fechar o vídeo Vou fechar o vídeo Vou fechar o vídeo por aqui, mano Não Não Peraí, vou fechar o vídeo aqui não Pode ir mais um pouco pra frente ali Que ainda tem algumas coisitas aqui Beleza? Pode ir embora, pode ir Eu vou passar por aqui também Realmente, eu não sei o que vou encontrar aqui Mas, provavelmente, sei lá, mano Tem que ler essas coisas aqui Eu quero fazer essas coisas aqui Antes de enfrentar os inimigos Que eu não quero falar deles agora Pegou fogo aí, mano? E ali é o objetivo nosso, né? Mas, eu não vou fazer esse objetivo aí agora Porque eu vou explorar esse local Beleza, pessoal Eu vou ficar por aqui Já vou deixar aqui Aqui nesse local Já dá um save automático, né? Eu entro no barco e saio do barco Isso é uma malandragem do jogo Mas, é isso aí, pessoal O vídeo foi esse O vídeo hoje ficou com 43 aí Para 44 minutos, beleza? Se não é inscrito aí, mano Inscreva-se no canal aí Dá aquela moral aí, gente Ajuda demais Deixa aquele like aí, se for possível Compartilhe com os amigos aí, tranquilos E se você aí está procurando aí Jogos em mídia digital aí Em PS3, PS4 Link na descrição aí A loja parceira do canal aí, beleza? É só dar uma passada lá Conferir os jogos lá E é isso aí, galera Muito obrigado por assistir Até aqui E fui!